Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula né, vamos dar um exemplo, uma aula. Hoje vamos ensinar, é uma coisa besteira, mas vamos ensinar como baixar a imagem. Pra quem está ensinando a aprender seu computador, como baixar a imagem. Você pega né, aí vai na sua internetzinho, no Google né, aí abre uma nova página, aí clica Google, clica no Google, espera um pouco até quando aparecer, aí clica no nome que tiver no seu imagem, aí clica. Aí você bota, o nome da imagem que você quer baixar, por exemplo, Harry Potter, Harry Potter. Aí você clica no nome Harry Potter, espera um pouquinho até quando abrir a página, escolhe uma imagem que tiver. Na hora que você escolher a imagem, você clica na direita do seu mouse, e vê o nome salvar a imagem. Aí espera um pouquinho, vai aparecer uma aba grande né, espera um pouco. Apareceu pessoal, você escolhe qual nome que você quer botar, pra salvar, escolhe o que é rapar aí, e clica no nome salvar. Pronto, aí espera um pouco, a imagem vai parar bem aqui embaixo, fazendo o nome download. Já baixou pessoal, obrigado, volto sempre.